Você nunca pensou sobre construir uma casa rapidamente e conveniente? Nós apresentamos para você o sistema de construção de casa rápida. Um sistema de construção incrível, sem qualquer coisa que você já viu antes. A base do sistema de construção de casa rápida são os paneles de metal que são construídos de galvanizados, que são fechados juntos para formar paredes que são apenas tão fortes como paredes de masonry. Estão certificados pelo país do Miami-Dade, o que permite ser usado nas áreas da área de Florida. Com o sistema de construção rápida, você pode trazer projetos de qualquer estilo para a vida, sem perder tempo ou perder materiais e trabalho. Construção rápida com o sistema de construção rápida, o sistema de construção rápida e mais seguro do mundo.